Olá, queridos amigos, Zacarias 7 e 8 funcionam como uma espécie de ponte entre as oito visões e os sermões, sendo importante a leitura combinada desses capítulos. O capítulo 7 pode ser dividido em duas partes, a primeira abordando as práticas religiosas e o jejum, e a segunda revelando o motivo do cativeiro. O capítulo 7 começa com um pedido do povo de Betel, que envia uma comitiva aos sacerdotes para saber se deveriam continuar com a prática de prantos e jejum. Em outras palavras, um grupo de adoradores do Senhor, de Babilônia, buscava uma declaração autoritativa da liderança religiosa em Jerusalém sobre a validade do jejum que comemorava a queda de Jerusalém. A pergunta estava focada em saber se o povo do pacto do Senhor deveria continuar jejuando em luto ou se deveria voltar suas perspectivas para a restauração prometida. Antes de realizar qualquer mudança nas práticas religiosas, a comunidade dos fiéis necessitava da bênção de Jerusalém. O fato de os peregrinos buscarem uma resposta para a sua pergunta religiosa em Jerusalém indica que a adoração ao Senhor e a hierarquia religiosa que servia ao templo já estavam bem estabelecidas na época de Zacarias e eram claramente compreendidas como originárias de Jerusalém. Nesta sessão, o Senhor não responde diretamente à pergunta específica sobre o jejum que o povo havia feito, o grupo de Baal. A resposta a essa pergunta só aparece no capítulo 8. Em vez disso, Deus muda o foco e questiona a sinceridade do jejum do povo, respondendo com uma série de perguntas retóricas. É impressionante como o texto, na voz do Senhor, indica que uma prática que começou como um momento de contrição genuína pelos pecados e pelo sofrimento resultante, havia se deteriorado em um mero ritual realizado de forma legalista. Como ordenado em muitos outros trechos, Deus insta o povo a se concentrar novamente no arrependimento sincero, que deveria ser a marca de qualquer tipo de comemoração dessa natureza. Ou seja, tão importante quanto a prática em si, é a motivação por trás da prática. A partir do versículo 9, vemos diretamente a prescrição do Senhor para a verdadeira justiça. É quando temas frequentes nos profetas, Deus ordena um povo que se concentra em grandes temas como justiça, misericórdia, compaixão e em não abusar daqueles que foram oprimidos. O primeiro mandamento positivo, administre verdadeira justiça, evoca uma mensagem típica dos profetas sobre a profunda preocupação do Senhor com a justiça para todos os povos. O versículo 9 também contém o segundo mandamento positivo, mostre misericórdia, transmitindo outra obrigação que o povo do Senhor deve cumprir. Mostrar misericórdia é, em última análise, estender graça aos necessitados. O versículo 10 reflete as duas admonestações positivas do versículo 9 por meio de dois requisitos declarados de forma negativa. Como primeiro requisito, Zacarias adverte sua audiência a nunca oprimir um israelita que não desfrute de igual proteção social, como uma viúva ou um órfão. Isso não se limita apenas a advertir sobre a opressão das viúvas e órfãos. Ao contrário, esses grupos representam todos aqueles que não têm um defensor. A lei mosaica governa a forma como esses grupos devem ser tratados. O tema de proteger os vulneráveis na sociedade também ocorre frequentemente nos profetas. Quando uma sociedade negligencia o cuidado daqueles que são percebidos como incapazes de contribuir para o seu bem-estar econômico, a espiritualidade dessa cultura se manifesta rapidamente, negativamente. A nação havia se rebelado contra toda expressão de autoridade divina? Judá rejeitou a lei de Deus? Há legislação mosaica dada para moldar a nação como um testemunho da justiça de Deus para o mundo que observa? Tudo aquilo estava sendo desestabilizado. O povo desprezou a palavra do Senhor, entregue pessoalmente pelos profetas anteriores. Israel também rejeitou o Espírito do Senhor, enquanto ele falava através dos profetas escolhidos. Bom, o capítulo conclui muito distante de onde começou. Às vezes, nos aproximamos de Deus considerando-nos altamente eficientes em nossa própria forma de adoração. Adoração. No entanto, podemos estar vivendo distantes dos planos e da vontade do Senhor. Assim, é importante lembrar os princípios básicos da fé e praticar a justiça e a misericórdia divinas com todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Que o Pai Celestial abençoe você. O Pai Celestial abençoe O Pai Celestial abençoe